Bom dia! Oi, gente! Graça, paz de Deus para cada um de vocês, que mais uma vez nós viemos aqui, fazendo mais um vídeo de beleza, de saúde, de bem-estar. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam contentes, que o doce, meigo, Espírito Santo de Deus esteja dirigindo cada um de vocês, estejam com vocês na sua casa, no seu trabalho, e que o dia hoje seja maravilhoso e leve para todos nós, em nome de Jesus. Bom, olha só, eu vim fazer uma resenha de todos aqueles que estão participando desse momento que eu estou vivendo, de testar alguns, alguns, vamos dizer assim, ativos, né, para colocar no meu estúdio, né, e dentro desse caminhar, desses cursos que eu estou fazendo, então, a gente está testando alguns produtos, né, e hoje eu quero falar para vocês sobre o que foi feito ontem, né, com duas modelos, tá, eu vou colocar fotos, já coloquei fotos, inclusive, na minha página, né, duas modelos que ontem, na verdade, ficaram, para mim, testar a escova progressiva ZAP, olha só, aqui ela, e hoje nós vamos falar desse produto aqui, dos prós e dos contras deste produto, tá, como eu disse, eu estou testando os produtos para padronizar, mas estou pegando realmente aqueles produtos assim, que tem uma referência maior, os produtos de maior qualidade, né, então, eu estou fazendo pesquisa em cima, e depois eu estou, então, testando, e hoje eu vim falar, então, dessa, dessa escova, da escova progressiva, deixa eu ver aqui, aqui, melhor, né, da ZAP, All Time da ZAP. Bom, gente, então, falando na escova, eu vou ler aqui para vocês o que que, na verdade, ela se propõe na hora da venda, tá, aqui diz o seguinte, ó, quer ver? Vou ler aqui para vocês, eu estou com o meu computador aqui atrás, aqui, tá, então, aqui diz assim, ó, a escova progressiva redutora All Time da ZAP, né, possui uma fórmula elaborada a partir de ingredientes naturais, então, assim, eles negam a presença de formol, tá, claro, ela tem o aldeído, né, o glutaldeído, tá, de ingredientes naturais, devolvendo aos fios nutrientes e assegurando uma nutrição e resistência, proporcionando ao cabelo um liso, perfeito, natural, brilhante, sem frizz, que é o que nós todas queremos, não é verdade? Hoje eu estou crespa aqui, mas, na verdade, né, meu cabelo é super liso, enfim, eu não preciso, mas quem tem o cabelo rebelde, com frizz, o cabelo que não é bem liso, ondulado, crespo, se utiliza, assim, das escovas, né, dos processos de alisamento e escovas progressivas, tá? Vamos ver o que mais, tá? Então, assim, devolve nutrientes, né, e a questão do brilho e do frizz, tá? Os princípios ativos da escova progressiva All Time selam as cutículas, então as cutículas ficam fechadas pela química, pelo sol, pela poluição, né, enfim, vai destratando as cutículas do cabelo, vai abrindo, então ele sela e repõe massa, isso é bem interessante, né, dizer que repõe massa, assim, a gente não tem certeza disso, mas, na verdade, a gente sente isso no finalizar esse cabelo, tá? O resultado, os resultados são maravilhosos, a escova progressiva All Time deixa o cabelo restaurado e profundamente hidratado, essa sensação de que o cabelo ficou bem hidratado, as meninas tiveram, elas tocavam no cabelo, elas tinham essa sensação de que o cabelo realmente estava bem hidratado. A All Time é compatível com todos os outros tipos de química, e isso, pra nós profissionais, é bem interessante, porque você não tem aquela preocupação de saber qual a química anterior que tinha sido utilizada naquele cabelo, e se a química que você vai estar usando é compatível ou não, né, então, assim, ela é compatível, tá? Com outros tipos de química, então, que a pessoa pode ter utilizado em um outro momento, tá? Além de permitir que os fios sejam lavados logo após o procedimento, tá? Aí, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência, então, ontem, né, com duas modelos, eu tô com o resultado ali na página, vocês podem olhar na minha página do Facebook, enfermeira Silvana, e vocês vão ter, então, ali a resposta ao tratamento. Bom, gente, o que que acontece? Tem que usar luvinha, tá? Tem que usar luvinha, ela esfumaça, tá? Sai fumacinha, e realmente, por causa do aldeído, ela arde nos olhos. Isso aí não adianta, tem esse desconforto, tem que ter um ventiladorzinho ligado, o ar-condicionado sozinho, ele não resolve, porque tem que ter um ventinho, né, assim, no rosto ali. Quanto ao alisamento, eu achei tranquilo, bem planchadinho, tem que planchar bem, não é algo que dá pra fazer em casa, se tu tem um cabelo muito difícil, tem que procurar um profissional, aqui, é que diz que o produto é profissional e de uso profissional, exatamente por causa disso, tá? O profissional tem que se utilizar de luvas, porque é um produto que tu sente, assim, na mão. Eu fiz teste, tanto de toque, quanto de mecha, né, nas meninas, antes de me utilizar dela. O shampoo e a máscara tem um cheiro maravilhoso, tá? A máscara, deixa eu ver ela aqui, a máscara, ó, a máscara, ela é marronzinha, ela tem um cheiro de tutti-frutti muito bom, claro que, conforme tu vai usando, depois vou botar aqui um pouquinho, pra vocês verem, essa aqui é a máscara, ó, tá? Ela tem umas esferas com uma outra cor ali, né, que faz parte, que são ativos do tratamento, né, que fazem parte do tratamento. Então, assim, achei, achei jóia, achei tranquila de trabalhar com ela, achei que a resposta ao que ela se propõe, realmente ela dá essa resposta. Eu vou acompanhar as meninas, hoje ainda vou ver elas de novo, eu vou acompanhar as meninas, assim, como é que tá sendo esse primeiro momento, né, de tratar esse cabelo, sem, agora com o efeito, assim, da química, né, feito nele do alisamento. Bom, a Zap tem pra vender na internet, porém, ela foi vítima, muitas vezes, de falsificação. Então, cuidado, cuidado com o preço muito barato, cuidado com os preços que você vai ver. Tem que ter esse autorrelevo aqui, esse é um selo de autorrelevo, e o autorrelevo aqui na tampinha também. As informações técnicas, a Anvisa, né, você tem que cuidar tudo isso para adquirir, tá? Essa embalagem aqui é uma embalagem que vocês fizeram de aniversário, já me disseram que era de Natal, enfim, não sei. Sei que também ela pode ser em marrom, né, em creme com marrom, tons de creme com marrom, mas essa embalagem é muito bonita, uma embalagem muito moderna, chegou direitinho na minha casa, né, chegou inteirinha. Eu acho que, assim, no geral, é a primeira, é o primeiro produto que eu tô testando, né? Então, assim, eu acho que no geral, valeu, valeu, é legal, provavelmente, talvez eu venha realmente a padronizar ela, trabalhar com ela, né, apesar desses desconfortos de manuseio que tem que, tem que saber manusear com ela, tá? As meninas ficaram contentes, o cabelo delas ficou muito hidratado, ficou bem liso, brilhante, que, como diz aqui, que, na verdade, o cabelo, ele fica com brilho, ele realmente, ele fica com um cabelo com brilho, um cabelo tratado. A gente sabe que isso aqui é um tratamento de reposição de massa, mas é um tratamento químico e que a pessoa tem que dar uma sequência nos tratamentos depois, né? Então, é isso, gente. Eu vou colocar as fotinhos, tá? Pra quem não viu ainda, no meu blog também, enfermeirasilvana.com.br, a minha página no Facebook também, né? E nós vamos indo, vamos ir testando outros produtos, né? E esclarecendo vocês aqui quanto ao uso. Por que eu tô fazendo isso? Porque nesse momento que eu tô passando, de ter dúvida quanto a todas essas químicas, o mercado oferece um monte de coisa, né? E aí a gente fica bem assim, bem sem saber mesmo, né? O que a gente vai usar, o que a gente vai padronizar. O curso, na verdade, ele tem o que é do curso e tal. Os ativos que o curso já, enfim, né? Já se utiliza e a gente quer testar outras ofertas do mercado, né? E aí, assim, você que é meu colega, você que também tá nesse caminho aí, né? Esse vídeo visa, então, com essa resenha, né? Trazer pra vocês o que foi a minha experiência de uso, né? Eu gostei bastante, né? Fora essa questão que eu te falei do desconforto, realmente, ela arde nos olhos, ela tem um cheiro forte e ela sai fumaça, tá? Previsível, a gente sabia disso, né? Porque, assim, não tem formol, mas tem outras químicas. Isso não tem como, né? Tu vai alterar o fio. É uma alteração progressiva, mas que é permanente, né? Então, a gente sabe que é assim mesmo que funciona, tá bem? Eu espero ter esclarecido alguma coisa sobre as escovas progressivas ao time da Zappi. E dizer pra vocês que eu gostei, gostei, eu usaria sim. Ela veio, é um kit que vinha com uma chapinha junto. Não gostei da chapinha, a qualidade da chapinha não vale a pena comprar, tá? A qualidade da chapinha não é boa, a chapinha esquenta muito, queima a mão da gente por fora, tá? Eu acabei utilizando uma outra que eu já tinha, né? Mas, usei ela também, mas usei mais porque eu utilizo duas, eu chapo com as duas ao mesmo tempo pra ficar bem efetivo, né? Esse trabalho, um trabalho longo, não é rápido, tá? Tem que ter paciência, né? Pra ter um bom resultado. Tá bom, gente? Fiquem todos na paz de Deus. Graça e paz na vida de vocês. Sempre lembrando que toda boa dádiva, todo dom supremo, vem do Pai das luzes. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. E aí, Obrigado.